Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Bem, o vídeo agora é um FD, de anime da temporada. Temporada que tem uma meia dúzia de anime interessantes, nenhum grande destaque até o momento, eu diria. Eu vou passar pra vocês um pouco o chart dos animes, falar quais que eu acho os mais interessantes. E dentre eles, eu vou falar de um só em específico, que é o Heion Sedai no Ida Tentati. Heion Sedai no Ida Tentati, que é um anime legalzinho, é um shonenzinho padrão, bonitinho, bem animado, tem umas lutas legais. É um anime de entretenimento bacana. Eu vou falar de um tema específico dentro do anime, que tá em andamento. Esse vídeo vai ser lançado, quase que quando eu estiver no fim, eu vou ter terminado já, porque eu sou imbecil, eu jogo muito vídeo e tal. Mas eu só vi até o episódio 3, eu acho. Nesse momento. Então, gravando a tela aqui, vocês acompanham comigo. Esse aqui é o Ida Tentati, Heion Sedai da Tentati, com algumas imagens no Google pra vocês. É um traço bacana, é um traço bonito, a coloração é intensa. A personalidade dos personagens é legal, é um pouco clichê, é um pouco padrão, mas é bacana. Temos aqui alguns estereotipos, tipo o estereotipo da super poderosa, que é a Rin. O Hayato é o menino esforçado em treinamento. O Wesley é o nerd da equipe, que entende bastante das complexidades do mundo em geral. Ele é um pesquisador, um acadêmico. E a Paula é a menininha fofa, meio afobada, que ainda não desenvolveu muito. O anime tem potencial. Ele não é bobo, ele é interessante. Eu gosto da premissa do negócio, é baseado no mangá, né? Se tem um mangá aqui... Vou clicar até aqui. Esse mangá aqui, que eu não sei quem faz. Mas já está publicado desde 2008. Então, é um tempinho. Ele é sem nem, então ele tem umas coisas legais ali. Umas críticas sociais pontuais ou uma brincadeira com a fantasia, que eu gosto. Eu acho saudável. Parece só esses personagens, são os protagonistas mesmo. Tem um outro também, que é o primeiro discípulo da Rin, que nem está aqui. Eu não lembro o nome agora, que é o mestre do Esli. É o mestre dele. Também acho que é o mestre da Paula. E o Hayato é o discípulo da Rin só. Não tem... Ela é a única mestra dele. Mas falando um pouco dos animes da temporada, né? Tirando esse aqui, o Hayion Serai Noida Tentati. Os que eu estou achando legais dessa temporada aqui... Night Red 2041. Eu estou gostando, só que ele é lento. Ele está desenvolvendo um cenário de sci-fi. É mistério. É legal. Estou gostando do Night Red 2041. Os outros destaques aqui... Acho que para baixo não tem mais nenhum. É a Mariko que eu estou vendo. A Mariko é ótima. Mas a Mariko é um por meio só. Então é tranquilinho. Não é para cima. E... Deixa eu ver mais que outro anime que destaca um pouco. Qual? O Akatope. O Shiroi Sunano. O Akatope. Destaca um pouquinho. É um Slice of Life agradabilíssimo. Fofinho. Sunny Boy é difícil. Mas é muito... Mas muito interessante. Só que ele ainda não desvendou o plot dele. É tipo aquele anime que tem tudo para ser muito, muito bom. Mas tem tudo para ser bem qualquer coisa também. Então ele é um original. É da Madhouse. Sunny Boy é bem interessante. Estou curioso. Mas tem muito elemento em episódio ali. Que é elementos de, sei lá, psicologia. De críticas mais pontuais. Ou elaborações mais pontuais. Que são bem legais. Mas ele ainda não se mostrou para que veio esse anime. Esse D-A-T-5 ou 5 B-O-B-O. The Battle é legalzinho. É um shonen de sobrevivência. Com poderzinhos interessantes. O poder do protagonista é interessantíssimo. Por causa da estratégia que ele gera. Mas em geral é mediano. Não é um grande destaque. Vanitas é bonito, cara. E tem uma dramaticidade bacana. Mas eu não compro muito Vanitas também. Vanitas no kart. O resto eu dropei vários aqui. Shinigami é bobinho. É bonitinho. Shinigami no bochan. Pitboy vacilou. Achei muito bom o primeiro episódio. Mas depois ele ficou meia boca. Por comum não. Shonenzinho padrão. Kanonjo ou Mokononjo. Que é o do... Como é o nome que eu chamo ele? Eu chamo de... Poligamia seletiva. Poligamia seletiva. Kanon. Mokonjo. Kanonjo. Mokononjo. Kanonjo. É mais ou menos... Kobayashi. Matando a pau. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem mais um destaque aqui. Eu acho que não. Tem alguns aqui que estão decaindo. Funetsu decaiu bastante. Tá horrível o anime. Eu gosto dele, mas é ruimzinho. Slime é a mesma coisa. Boku no Hero. Tem vários animes que eu tô travado. Que eu nem sabia que o FunSaber não tava lançando. Boku no Hero é um deles, eu acho. Tô atrás. Vários episódios atrás. Fui descobrir que tava no Eden Zero. Seis episódios atrás. Nem lembrava de Eden Zero. Tão descartável. E ao mesmo tempo mediano que eu nem lembrava dele. Então eu tô meio na roça com Eden Zero. E os outros animes aqui não valem muito nota não. Então essa temporada tá meio fraca. Bem meio fraca mesmo. Só o Sunny Boy que destaca um pouco. Aquele do 41. E esse Heiyon Sedai que eu tô fazendo a review agora. Embora eu tenha picotado a review dele em uma observação aqui mais panorâmica da temporada. Kingdown tá legal. Mas Kingdown é shonen de estratégia. E eu faço review dele semanal. E é isso. Então tem poucos animes como vocês podem ver. Nenhum grandioso. E Heiyon. Heiyon Sedai. Por que eu quero falar de Heiyon Sedai? Tem no segundo episódio uma fala do Weasley. Que é muito boa. Ele é um herói. Mas ele é um herói divino. É uma espécie de divindade invocada pelo sentimento de sofrimento dos humanos. De melancolia dos humanos. Onde eles se sentem desamparados pela natureza. Desamparados por Deus. E o cúmulo, o aumento dos sentimentos faz com que eles consigam materializar esse sentimento. Junto a uma espécie de paradoxo da natureza. Que invoca divindades humanoides. Para proteger e corrigir o ápice da decadência humana. Digamos que o humano está no colapso. Vai entrar a extinção da espécie. Vai o apocalipse. Então essas divindades. Tipo o Weasley. Eu esqueci o nome desse personagem. Arim, o Hayato e a Paula. Elas são exatamente essa divindade que vem em socorro contra os humanos. Aí por tabela. Para os humanos terem uma ameaça real. Que de fato coloca eles na beira do precipício. Tem os demônios. Os demônios nada mais são do que o contraste entre as divindades. Os demônios eles são instintivos inicialmente. E nessa temporada do... Nessa temporada não. Nessa temporalidade específica das divindades reencarnadas. Ou que se tornam mundanas. Pode dizer assim. Por exemplo, Arim tem 800 anos no mínimo. Então elas são entidades divinas mundanas. E ficam ali como seguranças da humanidade. Ou algo do gênero. Eles não interferem na humanidade. Eles são observadores. Só que quando a humanidade tem um ser superior a ela na cadeia alimentar. Tipo os demônios ou outras entidades fora da curva de sobrenatural. Aí eles agem contra essas entidades. Então eles são inimigos naturais dos demônios. Que ameaçam a humanidade. Eles não são humanos. Não tem nada de humanos. São os hidatens. Os hidatens não tem nada de humanos. Eles são espécies de divindades encarnadas. Por causa do delírio. Delírio não. Dos sentimentos positivos humanos. De reverência à divindade. De rezar. De fé. E também tem os demônios que eu acho que é o contrário. Que são invocados pelos sentimentos negativos. Mas essa é uma teoria. Os demônios nessa época contemporânea da Arim. Eles agora são humanoides. Eles foram humanizados. Eles têm consciência e corpo humano. Embora eles ainda sejam monstros e demoníacos. Então tem uma pegada muito interessante da equiparação de racionalidade dos demônios com os hidatens. Que são divindades encarnadas. Meio que quase imortais. Ou muito longevas. E protegem apenas a parcela do apocalipse. Eles evitam o apocalipse. Só isso. O resto dos humanos fazem o que eles quiserem. É um cenário bem legal. Porque eles são bem neutros. E é exatamente nessa neutralidade que eu quero comentar. No segundo episódio o Sleysher aqui fala. Os humanos matam uns aos outros. Não faz sentido para um hidatém, que é uma divindade, que foi invocada para os humanos, matar humanos para proteger humanos. A gente não protege os humanos uns aos outros. Eles fazem o que eles bem entendem. A gente simplesmente protege os humanos de coisas maiores do que eles. Como demônios. Ou como outras entidades não humanas. A gente está aqui para proteger os humanos de coisas outras. E não de humanos. Ou seja, a gente não enfia o dedo na diplomacia e na política humana. A gente é observador. E é só por isso que eu queria falar desse anime. Porque é bonito essa frase. É muito legal. Uma divindade que é sobre-humana, obviamente. É uma divindade sobrenatural. É um poder absurdo, abissal. Eles são muito fortes. Eles são quase indestrutíveis, aparentemente. Muito poderosos em todos os sentidos. Habeis. Eu não sei se tem magia, mas tem magia também. Que eu acho que o Isil começou a dominar magia. Wesley. Wesley começou a dominar magia. E a mestra dele também. A Paula, ela tem umas habilidades diferenciadas ali. De locomoção. Eu não sei o certo. Eu vou desenvolver ela ainda. Estou no terceiro episódio. Vai desenvolver muita coisa. O Hayato é só o menino esforçado. Que está tentando ascender ao nível do mestre. E a mestra dele, que teve um treinamento de mais de 500 anos. Hardcore. E ficou muito poderosa. Por causa do propósito dela. Do medo que ela tinha. De que os demônios voltassem. E destruíssem a... Ela. Ela mesmo. Ela tinha medo de morrer. Não era nem os humanos. Ela tinha medo de ela sofrer. Então é muito interessante. É egoísta. Não é altruísta. E voltando para o Weasley. O Weasley, o nome dele é sempre... Espera aí, deixa eu ver. É, Isley. O Weasley, ele fala essa frase. Conversando com a Paula. Eu acho essa frase de tipo... Olha, os humanos têm guerra. Eles estão genocidando, matando de fome, estuprando, matando criança, dominando reinos. Mas é treta deles. Não faz sentido eu interferir. Eu não posso proteger humanos de humanos. Eu não posso tomar parte e lado dentre os humanos. Eu só protejo eles de entidades contra os humanos. Ou seja, extra-humano. E não inter-humano. As coisas humanas são fúteis. São tediosas. Eu sou uma divindade específica. Invocada por eles. Pelos sentimentos de desejo, de ânsia, de sei lá. Coisas de reza mesmo. Enfim, coisas de você... É quando a divindade nasce pelo sentimento positivo de salvação. E não de amaldiçoamento ou de negação. Os demônios eu não sei como é que nascem ainda. Eu vou descobrir. Mas é um cenário bacana porque ele é um shonenzinho de batalha. Ponto final. É um shonenzinho pra sangue e conflito entre antagonistas de cores diferentes. Os demônios são malignos. Os hidatens são positivos e benignos. Ponto final. Mas é só por esse ponto específico do segundo episódio que eu gostei bastante da ideia do anime. Que é falar que humanos e deuses não são a mesma coisa. E deuses não têm que interferir na vida humana porque deuses não estão nem aí pra humanos. É como você pensar assim. Oh, tempestade. Oh, maremoto. Oh, sol. Trabalhe pra mim. Não faz sentido? Entendeu? Não. Não vai trabalhar. O universo não conspira a favor de você. Entendeu? O universo não tá nem aí. Seja ele divino ou não. E quando você tem um hidatém, o hidatém não tá nem aí. Ele tá ali pra manter o equilíbrio. O equilíbrio é a vida humana. A consciência, digamos, de um ser sanciente que por acaso evoluiu ou foi criado. Não sei ainda. Provavelmente foi criado porque é um cenário divino e tal. Mas é, de um certo modo, peças de um tabuleiro de um deus, né? Se foi criado. Que, no caso, não é um deus monoteista. É um deus joker. É um deus da diversão, né? Que se diverte fazendo isso. E os hidaténs, eles são só avatares ou anjos ou algo do gênero que fazem a gerência como se fossem antivírus no sistema. Eles fazem ali o firewall pra proteger o sistema e deixar o sistema rodar. O sistema funcionar. É só isso. E é legal. Aí, logicamente, eles são os protagonistas e eles têm os oponentes. Os oponentes são os demônios. E os humanos estão fazendo o que nesse cenário? Absolutamente nada. Porque os humanos não importam nesse cenário. O que importa é os hidaténs, as divindades seguranças. E os demônios, que são os oponentes das entidades seguranças. Os demônios têm as ambições deles em relação à sociedade. Se foram humanizados, podem se tornar controladores da sociedade humana. Não interessa pros hidaténs. Talvez venha a interessar quando eles forem enfrentar humanos ao lado dos demônios. Talvez. Mas, por enquanto, tanto faz. Eles são só cinco hidaténs no mundo. Apenas cinco. De acordo com o que eu ouvi até o anime agora. Talvez nasça um ou outro a mais. Porque eles nascem do nada. Só que tem o treinamento dos hidaténs. E os anteriores, a geração antiga, que foi a geração da Rin. Que é a veterana, a hidatén mais velha. A geração deles também não tinha grandes hidaténs. Tinha uns doze, no máximo dez. Enfrentando demônios que, aparentemente, eram fraquíssimos perto deles. Porque eles batiam sozinhos. Cada um, cada hidatén da conta de mais de doze demônios sozinhos. Quando você vê a Rin lutando, pelo menos no terceiro episódio, né? Logicamente tem avanço. Não show nem de batalha. Mas quando você vê a Rin lutando contra o demônio mais forte. O demônio mais forte não dá nem pro cheiro. E era o demônio mais forte. Assim, dentre os demônios. E nem arranhou. Ridículo, né? Logicamente que contra todos os outros pupilos era mais forte que eles. Essa é a mais fraca contra a Rin. Só que eu não sei como que mata o hidatén. Porque aparentemente o hidatén é praticamente imortal. Deve dar pra matar. Eu não sei como. Mas é um anime legalzinho. Bacaninha. Entretenimento de respeito. Dentre os da temporada, talvez, nos shonen mais promissores. A abertura é linda. A palheta de cores e a animação é bacana. Flui muito bem. Eu gosto muito das lutas. É respeitável a direção e o fluxo do anime. Funciona com uma beleza. Então é um bom anime. É um bom anime. É um dos melhores da temporada. É um dos que mais chamam a minha atenção mesmo. E algumas partes filosóficas jogadas aqui e ali. Que é bacana também. Então é por isso que eu fiz esse video aqui. Falando um pouco desse anime. Que eu esqueci o nome já. Pegou o nome aqui. É o Heiyon Sedai no Identat. Em inglês é Deidatén, Deidies, No Only Peace. As deidades dos hidaténs conhecem apenas a paz. Eles são pacificadores. Como eu falei, antivírus. Então a ideia é essa. Pessoas brigarem me ouvirem até mais. Até um review de um outro anime da temporada. E dentre esses aí que eu falei ali no chart. Porque só esses que me interessam. Eu tô vendo alguns outros ali. Mas eu na verdade tô querendo dropar. Porque eu tô sobrecarregado de anime. Eu tô tipo canojo, moca nojo. Não dá em lugar nenhum. Não vale a pena ver. Mas eu tô vendo porque eu sou otaku idiota. No entanto, tem outros animes que eu tô sendo forçado a ver. Convidado a ver. Forçado entre aspas. Convidado a ver. E tão me matando. E eu tô sem tempo. Eu tô lascado. Daqui uma semana eu tô muito fodido. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas enfim. Obrigado aí. Vou ver se eu faço mais reviews de outros animes da temporada. Daqui a pouco. Não agora, mas depois. E até mais. Pessoas brigarem me ouvirem. Falou, velho. Ai, veja esse anime é bacana.